Você vai desenvolver um curso à distância. Ótimo! Então acredito que você já tenha escolhido o seu tema. Esse tema vai ser trabalhado dentro de um determinado contexto e com um público muito específico. Eu poderia estar trabalhando o mesmo tema com vários públicos diferentes. A abordagem seria outra. Por isso é tão importante começar pela segmentação do seu perfil de público-alvo. Pela personalização desse perfil. A identificação de uma persona, de um avatar, que tem características próprias, particularidades e uma linguagem que ela compreende melhor. Todo curso à distância, ele é trabalhado dentro de uma proposta dialógica. Ou seja, os seus materiais, eles são desenvolvidos com uma linguagem muito próxima do bate-papo. Esse é o objetivo. Senão eu fico com o texto chapado. Se eu não consigo fazer com que o texto converse com o meu receptor, com o participante do meu curso, ele se perde. E por que ele se perde? É complicado eu estar de frente de uma tela, simplesmente lendo e lendo textos. Ou mesmo que eu imprima. Fica difícil eu focar a minha atenção por um tempo muito grande, quando uma linguagem é muito técnica ou é muito desgastante. Eu preciso inserir quebras. Transformar esse texto numa peça mais leve. Só que muitas vezes o meu conteúdo é muito consistente e não tem imagens com as quais eu possa trabalhar. Então, a primeira coisa que você precisa de fazer. Vamos nessa? Bom, identificar o tema. Você já identificou qual que é o tema a ser trabalhado? Segundo, identificar como que esse público recebe esse tema. Com uma pesquisa rápida na internet, você descobre diferentes abordagens desse tema para esse público. Mas quem é esse público? Qual é o público com o qual você vai trabalhar? E os objetivos que você pretende alcançar no momento em que está disponibilizando esse conteúdo? Perfeito? Então, você vai fazer uma pesquisa de como essas pessoas recebem esse tema. Qual que é a abordagem? Que tipo de linguagem chega até elas? Perfeito? Mas, paralelo, você vai estudar a segmentação do seu público. Dentro de um nicho, eu posso estar trabalhando com vários públicos diferentes. Tem a possibilidade de eu ter até nove públicos dentro de um mesmo assunto, num mesmo nicho. Não dá para eu trabalhar com tanta gente assim, considerando como o mesmo perfil. Aí, eu estaria dando um chute no pé. Não é mesmo? Bom, o que eu preciso de fazer, então? Eu preciso conhecer algumas das particularidades desse público. Alguns dos interesses, das expectativas, dos anseios e dos desejos. Em relação a este tema específico. Aí, o que eu vou fazer? Eu tenho o meu material. O meu material bruto. A gente fala que esse conteúdo bruto é a essência de qualquer proposta de curso. Então, se eu tenho esse material bruto, é com ele que eu vou começar a trabalhar. Aí, eu preciso reescrever. Exato. Eu vou reescrever adotando uma linguagem coloquial. Uma linguagem mais próxima desse público. Buscando expressões. Buscando palavras-chave. Buscando contextos que ele compreenda. Que faça parte dessa realidade que ele vive no momento. E por que isso? Quando trabalhamos com o público adulto, ou mesmo com adolescentes, eu preciso que aquilo que eu estou fornecendo, o que eu ensino, os dados que eu estou entregando, eles têm que ser coerentes e aplicáveis ao cotidiano desta pessoa. Precisa ser feita referência. Precisa que essa pessoa se identifique com esse contexto. Para que isso aconteça, eu preciso utilizar um vocabulário que seja característico. Que seja próprio dessas pessoas. Eu não posso, por exemplo, utilizar uma linguagem muito rebuscada se essa não é a linguagem coloquial que essas pessoas usam. Perfeito? Bom, então aí está o ponto de partida. Eu posso trabalhar com o mesmo tema, em diferentes contextos, com diferentes públicos, desde que eu adote a linguagem conversada desse público. Que eu utilize estruturas dialógicas, ou seja, que são diálogos. É como se o texto, ou o vídeo, ele conversasse comigo. Isso é importante. Porque permanecer atento a uma coisa que está totalmente distante de mim, não faz sentido. Então, tanto o texto, quanto as imagens, quanto o meu vídeo, ele precisa conversar com o participante do meu curso. Mas não é só isso. Existem outros pontos que precisam ser cuidados, para que eu possa utilizar o mesmo tema com públicos diferentes. Perfeito? Bom, se você está trabalhando dentro de um sub-nicho, então não tem problema. Porque você já escolheu esse público super específico. Mas se você preferiu se manter no nicho e atender a diferentes públicos, cuidado. Ou você vai precisar de utilizar uma linguagem coloquial que seja neutra e que possa atender tanto aquela faixa etária, quanto aquele perfil de público. Seja em termos de formação profissional, formação acadêmica, contexto sociocultural. Ou eu vou precisar de segmentar e fazer cursos que sejam diferentes para cada um. Utilizando casos diferentes, exemplos diferentes, para que essas pessoas consigam conectar com o conteúdo. E assim se sentirem motivadas e engajadas a continuarem dentro da sua proposta. Certo? Segura aí que no próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouco mais de como você vai desenvolver esse curso, tá? Utilizando essa segmentação do seu perfil. Como que você trabalha com isso e o quanto é importante você conhecer o perfil do seu público. Não só a demanda que ele tem, ou seja, essas necessidades, as dores, os desejos que serão solucionados ou atendidos com o curso. Mas como é importante você segmentar para que você possa desenvolver um curso que faça sentido, que tenha significado, que seja aplicável a realidade ao cotidiano dessa pessoa. Então, segura aí que no próximo vídeo nós voltamos com mais sobre esse assunto. Grande abraço!